Nesses dias de desespero, incerteza e medo há Em uma salvação eu creio, creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará Creio em Ti Que nossa fé não sejam inus Apenas notas em canções E mesmo em tentações e fraco Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu e que a igreja viva Esse amor Creio em Ti, creio em Ti E as cadeias não prevalecerão Pois o véu rasgou e veio ao chão Seu amor não voltará em vão Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Oh-ooh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-ooh-oh-oh-oh Abertura